Caríssimos amigos e irmãos, estamos num momento muito difícil da humanidade e agora com as orientações do poder civil do nosso Estado, gostaria de dirigir a nossa palavra de orientação a todos os nossos diocesanos. Continuem em rigor as orientações já dadas com relação à missa, distribuição da comunhão, abraço da paz, como nós já o fizemos. Além disso, acrescentamos para os próximos 15 dias que está em vigor o decreto governamental, as seguintes instruções. Com relação à catequese, assim como também às escolas, ficam suspensas. Com relação a eventos, encontros, aglomerações, devem ser transferidos para outra data durante os próximos 15 dias. Recordamos também que, com relação à Eucaristia, a missa, elas podem ser multiplicadas, o maior número de missas, para que tenhamos menos pessoas na Assembleia e mais espaçadas, longe uma das outras. Além disso, sempre se recomenda que nossas missas sejam transmitidas pela web, por vários canais de comunicação, para as pessoas mais idosas não necessitarem de participar, de vir e se deslocar até a igreja, sem poder participar da sua casa. Também lembramos que o mutirão de confissões deve ser visto de uma outra maneira. O mutirão de confissões, em vez de juntar e aglomerar as pessoas, que os padres escutem as confissões auriculares durante o dia, aos poucos, com menos gente nas igrejas. E as 24 horas para o Senhor, também mais simples, com adorações, orações sem grandes aglomerações. O desejo é evitar aglomerações, para que o vírus não se transmita. E nós, colaborando com a sociedade, queremos também, junto com isso, rezar, pedir a São Sebastião, nosso padroeiro, para que nos defenda de toda a epidemia, e cada um de nós também fazer a nossa parte, com a higieneção das mãos, das nossas igrejas, para que sempre mais possamos colaborar, para que cada vez melhor vivamos com saúde nessa nossa cidade. Deus nos abençoe.